Seguei o cabo, chiou, mas não vou cantar, chiando A presença da plateia e verso Deus vai me mandando Pra morte não me levar, eu levo a vida cantando Eu roubo ao povo abraçando o que é bonito o ambiente Pela galáxia do verso eu ligo com toda a mente Pra trazer caminho a boa para os amigos da gente Cada presença é presente pra dupla de Santa Cruz A noite está muito escura, mas nossa festa é de luz E aqui me sinto no céu, dando um abraço em Jesus Nossa cantiga é de luz, eu avisei no programa Najando junto eu me inspiro, cantando o que o povo ama E buscando amizade de sucesso em vez de vão Passego do paretama, eu nadei em açudeco O meu improviso é santo, eu sou cantador e peco Mas meu verso é impecável, a noite no baneco Já nadei em açudeco, fui na praia e vi no mar Mas hoje no chanto, juco, eu tô pronto pra cantar Que eu quero escrever meu nome na cultura popular Vim cantar, vim encantar e cada verso um arrepio Tem galope a beira-marra, tem canção em desafio E eu trago mais improviso do que a água do rio E em Rosivaldo eu confio, e o talento se destaca Afim de cantar bonito, sem ter cantoria fraca Pra Fernando, meu amigo, e para a Bilda Barraca Nossa dupla se destaca, pra quem tá bebendo escola Eu abraço a seu teco e a todos do arrebão Trago a beleza da lua e a quentura do sol Eu sou feito um chinol, sou um nambu dando apito Do mundo o verso do verso, cantando com Joselito Quebra seu João, não dizer que a gente não fez bonito Vou cantar o infinito e a patativa de bola Ser professor que ensina no bar e não na escola E Deus me inspira e eu canto por detrás desta viola Meu pensamento decola, a língua frisca nos tempos Vou agradar meus amigos, vou conquistar os clientes Pra seu nec e esse povo e Rosivaldo de veneno Adultos e inocentes, profissional e calouro Seu nec é dono do bar, está com chapéu de couro O bar hoje é a jazida e a plateia o meu tesouro Eu trago o verso de ouro, vejo Deus no meu comando Na rota da cantoria, se Deus permite eu ando Que eu vejo o pio da barraca e o meu amigo Fernando Vou cantando e encantando com amor e tradição Quem vem ver os irmãos Silva, eu vou tratar com o irmão Eu quero beijar a lua e pegar o sol com a mão Eu canso a inspiração, sou mestre, sou aprendiz Vou encantar meu nordeste, vou conquistar meu país Eu quero me dirmanje e gordura, mas o povo sai feliz Eu canso o sul do país, com calma e com mestre brilho Eu quero tocar bonito, o farol me traz o brilho Aperta aí sua mira, que eu já toquei no gatilho Canto pro pai e pro filho, gente sentada em pé O rapaz tá na escola, o cidadão de boneca A cantoria é bonita e a plateia também é Povo sentado em pé, confessa eu faço justiça Diga aí numa oração, que eu vim celebrar a missa Não tenho tipo de medo, nem meu irmão tem preguiça Eu sei cantar a caliça, o povo se divertir Caminhar na linha reta, caço o pico pra subir Que eu trago o mundo diverso, tô todo daqui do fim Eu vim para divertir, não tem a plateia fraca Tem seu neco, tem seu zé, e o nosso bil da barraca Não vem e encontra o trem, nem soco, ponta de vaca Nossa, é dupla se destaca, é do ritmo e da melodia Que eu já tô na chanta, o jogo, a noite é minha alegria E a plateia se balança, do ritmo e da poesia Fuma até mãe, sei o dia que Deus vai mandar pra cá Repente sempre do bom em ninguém fica, o Deus dará Imite aí um canário que eu imito uns rabiá Não fico no Deus dará, pra quem a cantiga adora Essa plateia bonita, se eu negue sua senhora Que eu andava atrás da sorte, estou a virgando agora Provo de dentro e de fora, que só tem gente do bem Quem chegou está contente, quem não veio ainda vem Eu canto pra esta plateia e pro Facebook também Deus permite, eu canto amém, como um cantador liberto Casal Deus, felicidade, de todo jeito eu acerto Me sinto perto de Deus, vem da plateia mais perto Não sou igual a Roberto e a coragem é de maluco A cidade é Sanharu, meu estado é Pertambuco Repentei a profissão e vinho quequim é meu suco Também sou de Pertambuco, do começo, o meio e fim No começo, o meio e fim, a nossa dupla improvisa E o verso que vai pra lá, por Deus vai se eterniza E o verso tá mais gostoso do que o sopro da brisa Do povo a gente precisa, nossa dupla se agiganta Que me aviola no peito, pula o verso da garganta E não tem puteira que prenda o talento de quem canta A gente canta e canta, que o povo quer assim Tem Coca-Cola, Pidu, tem Skol e tem Skin E Deus mandando de cima, repete os bons para mim Deus não deixa eu cantar, que a nossa dupla prossegue Pra cantoria ser boa, é de bem que alguém me entregue Se não for de improviso, o satanás me encarregue Falando em burro e enxergue, também falando em estima A gente chegando perto, o público se aproxima E hoje eu trouxe um cardápio de improviso e de rima O povo se aproxima da fé, da animada Sei que a prateia é pequena, mas é bastante educada Melhor vindo, vindo a gente, que mil fazemos o ano Trago a viola afinada e o mundo bem poesia Se o cabo xingou um pouco e a noite o cancam pia Quem veio vir vai gostar da noite da cantoria A noite é de alegria, trata o povo com respeito Você é feito gigante, mas eu também sou perfeito Pode fazer muitas curvas que eu faço no mesmo jeito Eu com a viola no peito vou cantar, vou encantar Pra essa população, cantoria popular E das cemas do coração, com face dos relu-mar No intuito de agradar, na cantiga eu não relaxo Canto pra mulher bonita, canto pra cada outro macho A teia eu cubrindo em cima e o piso fora de mar Repete bom, hoje eu acho, o nego chamou o freguês Eu trago o repete três no dia três deste mês Mulher quem não manda em mim, quem vai mandar são vocês Eu tô a primeira vez Vamos se fazer bonito, colocar Jesus na mente Pra seu nego não dizer que a dupla chegou doente Povo de lado e de frente, coloca centros heróis Vocês vão mandar dinheiro, eu mando um viola em voz Se a noite é uma criança, os brinquedos somos nós Eu vou exibir na voz, no pima de alegria O ambiente é bonito, a galera em sintonia E Rosivaldo chegou cedo e não perdeu a canoia Leva amor e poesia para moça e pra rapaz A cantiga no ambiente, pelas redes sociais Pra estes pais de família, peço o verso ao pai dos pais Eu vou num clima de paz, que o povo dá cobertura O rapaz no celular, tá filmando sem censura Filme morte, os amigos, como é o jogo É minha literatura, depois que a viola fina Eu posso ser pecador, mas minha arte é divina Que agrada os nordestinos com cultura nordestina Nossa viola se afina, da gente brinca e da sua O verso passa suave no coração da pessoa Nosso Deus é poderoso, a nossa prateia é boa Agrada qualquer pessoa, eu desço no mar profundo Eu suba o céu tão alto e numa fração de segundo Meu mundo de improviso engloba todo este mundo Comigo a cada segundo, com muito amor e respeito Vamos para o baião, que o verso já fez efeito Do roçado da cultura, tirando o primeiro eu Eu quero cantar perfeito, trago o melhor da ideia Eu trago a água no mar, eu trago o mel da colmeia E uma chuva de improviso molha a alma da batéia Aqui é a nossa estreia, de todo mundo é da lixo Se for pra descer eu sou e desço se for preciso Mas quero agradar o povo do rei da válvula e pobreza O mundo no meu juízo e o povo é o meu patrônomo Hoje elimino o cansaço, eu quero acabar com o sono Não sou o dono do mundo, mas sou o filho do dono A arte eu não abandono, que eu sou mais um bonaparte Ao lado do meu irmão, fazendo o nosso estandarte Que eu vou com Deus e com o povo, com a cultura e a arte Eu faço a minha parte na nossa literatura A minha estrofa é clara, rasgando a noite escura E a minha faca é diverso, tanto corda quanto flora Para difundar a cultura, na arte eu não me desconto Quanto um sorriso na boca, cê canta lá quanto branco Se tiver e aperta eu bendo e se tiver e assusta eu colando Quando eu canto, me agiganto, meu coração como amor Eu quero voar mais alto do que ele, aquele condor E cantar de tudo um pouco, mostrando ser cantador Falar de paz e cantor, que a galera me convém Vou cantar pra dez pessoas, para mil ou para cem Se o povo fica feliz, eu fico feliz também Agradar a uma cem durante a minha peleja Ser igualmente um pastor para pregar na igreja De bandeja Deus me dá e peço versos na bandeja Eu sei que o povo festeja e eu canto com meu parceiro O sol tá inquilinado, o verso pulando e cheiro Da nossa quadra é cultura e da galera É dinheiro, dinheiro, dinheiro O calor, o calor roçado me enfrenta frio e calor Planta, milho, queta, massa e a massa que tem sabor E o que seria da gente sem ter um agricultor Zézinho é que tem valor e é pedreiro o tempo inteiro Levantando muita casa e ganhando pouco dinheiro E a gente morava em loca sem a casa do pedreiro O homem caminhoneiro tem um trabalho importante Passando aqui, passando aqui, agarrado no volante O progresso não andava sem seu esforço brilhão O padreiro é um gigante, homem de disposição Abre a sua padaria tão cedo e com emoção E se não fosse o padreiro, ninguém comeria o pão O curativo será ferida da gente E se não fosse o enfermeiro, o que seria do doente? Artilheiro é excelente, dá tribo e ao outro enrola E pra assistir o jogo a torcida se descola E ninguém não tinha alegria sem o jogador de bola O médico não se enrola no hospital em ação Passa soro pra o doente, dá remédio e injeção E o que seria da gente sem ter um médico em plantão? Com uma bolsa na mão, a mulher faz o que quis E até numa boa arte, trabalho da meritriz E é com os trabalhos dela que o homem fica feliz Doméstica não se maldiz, mesmo dentro da favela Que é a doméstica, trabalha gelando da mansão bela E o que seria do vivo sem ter os trabalhos dela Seu nego quem se revela, dono do bar bem pertinho Vende cerveja de uísque e para mim vende o vinho E sem beber esse vinho, meu verso não é quentinho Quem possui um mercadinho, abre cedo todo dia Nós em volta de verdentes vendendo a mercadoria E se ninguém não vendesse, pois da gente o que seria E o galho todo dia, na quentura e na frieza Ele vai juntar o lixo pra botar o pão na mesa E sai dali muito sujo e deixa a rua com limpeza Tá que insistendo com certeza, bota o táxi trabalhando Bota um carona, acelera, passa da vida lutando E se a gente fosse de pé, passa velho de andando Cantador vive cantando e dando o maior valor Canta a terra, canta o céu, o diabo e o criador E quem cantava as nossas mágoas se não fosse o cantador Vem o mote de seu João, perdeu a mulher querida A mulher da sua vida já partiu em um caixão Hoje ele tem solidão, sem paz e não está bem E não quer um outro alguém que não quer mariposa Jesus tirou minha esposa e o meu sossego também A minha mulher querida, Jesus levou na verdade Perdi a felicidade, você sossego em saída Quem a mulher fez partida, a alma foi pra o além Quem vai pra cova não vem e na cova ela repousa Jesus levou minha esposa e o meu sossego também Eu sou um cidadão sério e eu vivia sossegado Com a minha mulher ao lado, mas se a morte tem mistério Ela está no cemitério, em uma cova e não vem E a alma está mais além, no céu de Deus ela pousa Jesus levou minha esposa e o meu sossego também Foi bici da passarela e sem sossego me dá dó Que eu dançava no forró, pertinho da minha bela Não vou mais forró sem ela, que eu só queria meu bem Não vou forró de ninguém, nem aqui e nem em Sousa Jesus levou minha esposa e o meu sossego também Eu vivia tão feliz quando ela ainda vivia Mas se acabou um dia e agora estou infeliz Eu não quero mera e triste, já rejeitei mais de cem A morte tem um porém, rouba vida igual raposa Jesus levou minha esposa e o meu sossego também Se sossego é bom, mas a falta é flor do meu jardim Sem mulher eu vivo ruim, caçando ela no lar Vou pra igreja rezar, olho o padre e digo amém No bem da tristeza vem, que o seu nome dá na luz Jesus levou minha esposa e o meu sossego também Pra o que daí vier eu tinha felicidade Eu tinha tranquilidade só como a minha mulher Não quero mulher qualquer da terra de Azevém De Curitiba e Belém, nem de Patos, nem de Souza Jesus levou minha esposa e o meu sossego também Minha casa ela zelava, pois assim falou seu João É triste a separação, lembra tudo que passava Meu jantar que preparava, da galinha no xerém E hoje sem ter ninguém, como um pão ou qualquer doça Jesus levou minha esposa e o meu sossego também Nossa vida tem momento que é muito embaraçada Pra se encontrar a saída e pra ter-se o tudo do nada Tendo fé, meu camarada, na gente acha a saída Um homem que não tem fé, logo se entrega a bebida Porque um homem sem fé é vivo, mas não tem vida Temos que com a fronte erguida, andar de carro a pé A morte vem nos buscar e a gente dá um olé E o homem tira a vida, é muita falta de fé Do sertão para a maré, é importante em qualquer ribeira A fé é mais importante que dinheiro na carteira Que o dinheiro a gente gasta e a fé é pra vida inteira Amar Deus de uma maneira que ele é a maior luz Nós precisamos de fé pra tombar a nossa cruz E fazer algum milagre como fazia Jesus Quem não tem fé é mais burro que eu chegue Não pense em Deus nem num dia, pois na vida vive entregue Que a salvação é de graça e quem não tem fé não consegue Quem o homem não se entregue, tanto concedeu jejum Faça igual a Jesus chegando em Cafarnaum Que o homem que não tem fé não chega a lugar nenhum Quem tem fé é incomum, acha força pra lutar Quando cai e se levanta com força pra triunfar Que é preciso muita fé é cair e se levantar Tem que ter fé pra cantar e ao próximo fazer o bem Quem não tem fé não trabalha e não consegue ir além E o sem fé não se casa e nem é papai de ninguém E ter fé pra cantar e ao próximo fazer o bem E ter fé pra ir além com os grandes bigneus Quem tem fé no coração vive defendendo os céus Mas o homem sem ter fé é ofendor a ele e a dele Tenha fé em Deus Tenha fé em si e nos céus Da forma de Abraão E aquele que não tem fé é que está numa maldição Depois que morrer não pode alcançar a salvação Se ter fé é que está numa maldição Se ter fé é um cidadão, seja mestre ou aprendiz É desistente da vida, não honra o seu país Que o homem que não tem fé não consegue ser feliz Se Lázaro teve o que quis, pois Jesus ressuscitou Também a filha de Jai, o Deus a vida lindou E Jesus dizia assim, a tua fé te curou Pois quem tem fé é que está numa maldição Pois quem tem fé dá no choro, o doutor ou o tabaréu Se perder, volta a lutar, vai buscando troféu Que a fé remove montanha e leva a pessoa pra céu Pra Deus eu tiro o chapéu e Jesus também é eterno E aquele que tem fé, põe seu nome no caderno E o homem fraco de fé vai se queimar no inferno Seja antigo ou moderno, pois quem tem fé todo dia Esconde a sua tristeza, demonstra a sua alegria E é preciso muita fé pra viver de cantoria Tem de ter fé noite e dia pra poder acontecer E até o empreendedor com fé vai empreender E quando não se tem fé, o cabra pesa em morrer Tem de ter fé pra vencer nessa longa caminhada A criança e o adulto, mulher solteira ou casada Que quem não tem fé na alma da vida não vive nada Tive fé com namorada e namorei antigamente Casei umas quatro vezes e agora estou descontente E eu estou perdendo a fé de me casar novamente Dia Lourdes tem um saber eterno E é bom que ninguém nunca retrunque Que ela traz logo o jogo de duque, de quadra, de quina e de terno Já seu neco é vencendo o moderno E as pedras nas pernas ele traz E bater este homem é capaz E vencendo no jogo ele está só Dia Lourdes é boa em dominó E seu neco jogando joga mais Dia Lourdes é muito preparada Que ela contem as pedras direitinho Dá até pra ganhar um dinheirinho Apostando por certo uma parada Mas seu neco entrando na jogada Ele tem a mais rei de mais cartaz Que o homem jogando é tão capaz Que na mesa ele bate de dar nó Dia Lourdes é boa em dominó Mas seu neco jogando joga mais Dia Lourdes o jogo vai fazendo Ela passa as carroças primeiro Pedra boa fica pro derradeiro Foi ou não foi no jogo está batendo Mas seu neco observando e vendo Diz assim eu jogando sou capaz Diz assim eu jogando sou capaz Da buchuda e ganhando alguns reais Que o homem no jogo é faraó Dona Lourdes Dia Lourdes é boa em dominó E seu neco jogando joga mais Dia Lourdes é boa em dominó Dia Lourdes é boa em dominó Dia Lourdes na mesa com certeza Ela bota a pesa garantida Ela segue vencendo na partida Dia Lourdes tem muita esperteza Mas seu neco tem muito mais clareza Que o velho jogando é tão sagaz Uma pedra na frente e outra atrás Vai vencer esse homem, é dar um nó Tia Lourdes vem gol em dominó Mas seu negro jogando, joga mais Tia Lourdes jogando se dispôs Diz assim é a carroça de Pio Ela vence José e vence Pio E não vence Seu negro aí depois A disputa ficando para os dois Um dos dois tem que ficar pra trás Mas seu negro tem jogadas mortais Que parece uma faca no gogó Tia Lourdes é boa em dominó Seu negro jogando, joga mais Tia Lourdes é muito garantida Colocando as pedras em sua mão Pois no jogo ela tem muito visão E começa a ganhar em uma partida Mas seu negro chegando já liguida Que seu negro jogando é tão sagaz E olhando as jogadas que ele faz Só parece que é o catimbo Tia Lourdes é boa em dominó Mas seu negro jogando, joga mais Tia Lourdes jogando não se apoca E às vezes bati com o dozão Com a carroça de terna emoção Mas seu neco dali não se desloca E as pedras nas pernas que coloca Diz assim eu jamais sou incapaz Desatando as jogadas aliás Que seu negro desata qualquer nó Tia Lourdes é boa em dominó E seu negro jogando, joga mais Tia Lourdes jogando toda hora Pois mostra que é muito garantida Botar pedra ganhando a partida Quanto mais ela ganha se aprimora Mas seu negro jogando qualquer hora Pois seja aqui ou lá no Brás Pois seja na terra de Goiás Ou na terra do sal que é Mossoró Tia Lourdes é boa em dominó Mas seu negro jogando, joga mais É seu negro um jogador completo E toda hora no jogo está batendo Tia Lourdes também já vai vencendo E cada um realiza o seu projeto E seu negro ele bate direto E fala o sorte do satanás Quando ganha ele fera os seus rivais Do jeitinho de mijo de potó Tia Lourdes é boa em dominó E seu negro jogando, joga mais Tia Lourdes jogando toda hora Pois mostra jogada para o povo Mas seu negro jogando tem aprovo E cada dia que joga se aprimora Dona Lourdes começa é agora Mostrando sua fama e o cartaz Mas seu negro é muito mais sagaz É do tempo de vôo e de vovó Dona Lourdes é boa em dominó Mas seus negros jogando, joga mais Para que falar dos ricos Se às vezes nos dão o pão E para que perfeição Se todos nós temos críticos Para que eleger políticos Se muitos são corrompidos Para que usar os ouvidos E ouvir música safada Para que uma rede armada Com tantos sonhos perdidos Nessa terra sertaneja Ou do sul na capital Para que esforça normal Se a vida morre a mexer Para que viver na igreja Se há pastores sabidos E os fiéis são iludidos Para dar dinheiro e mais nada Para que uma rede armada Com tantos sonhos perdidos Para que ser tão bonito Depois a velhice vem Para que fazer o bem Se existe homem maldito Para que ser esquisito E feridos estampidos E feridos estampidos Para que tantos maridos Quando a mulher é errada Para que uma rede armada Com tantos sonhos perdidos Estragar a natureza Estragar a natureza Isso não tem precisão Para que machucar irmão Se a vida não tem certeza Para que exibir beleza Se os cabelos são tingidos E o final são congemidos Mortar na cova fechada Para que uma rede armada Com tantos sonhos perdidos Para que tanta perícia Se ninguém descobre um crime Para que tanto regime Só o mal ganha notícia Para que tanta polícia Com homens enfurecidos Se está assim de bandidos Matando de emboscada Para que uma rede armada Com tantos sonhos perdidos Para que querer tantos brilhos Para guardar tanto dinheiro Se o tempo é tão passageiro E tira a gente dos trilhos Para que morrer pelos filhos Quanto são mal agradecidos E os pais são esquecidos No final da caminhada Para que uma rede armada Com tantos sonhos perdidos Para que a gente brigar Se não aguenta uma becheira Para que a mulher fuleira Que não sabe respeitar Para que a gente insultar Se incham os pés duvidos Para que reais recolhidos Depois que a morte é chegada Para que uma rede armada Com tantos sonhos perdidos Com tantos sonhos perdidos Para que a mulher bandida Se bota a ponta na gente Pois para que ser valente Se a vida não tem saída Se a vida não tem saída Se a vida não tem saída Se orgulhoso na vida Se os anos são reduzidos E os caixões são vendidos Para a família importada Para que uma rede armada Com tantos sonhos perdidos Os atos ignorantes morrem com a delicadeza Pra que ser bela e princesa Se não será como antes Pra que estrelas gigantes Feito raios coloridos E esses faróis acendidos Se apagam com a alvorada Pra que uma rede amada Com tantos sonhos perdidos Pra que viver lutando Querer quem não quer a gente Que quem olha indiferente Acaba nos desprezando Pra que viver estudando Para ser um dos sabidos Se os sábios são confundidos Com loucos da caminhada Pra que uma rede amada Com tantos sonhos perdidos Pra que cuidar dos meninos Se depois nos abandonam Pra que armas que detonam Matando os nordestinos Pra que tantos assassinos Se ficam arrependidos Para que tantos vestidos Só uma roupa é usada Pra que uma rede amada Com tantos sonhos perdidos Pra que ter força do peito Pra condenar um vizinho Durante o tempo todinho Todo mundo tem defeito Puxar saco de prefeito Puxar saco de prefeito De diferentes partidos Se os políticos são sabidos E a marcha é desprezada Pra que uma rede armada Com tantos sonhos perdidos Elenu e Eliane Ele está na cantoria Ele está em Pernambuco Ela está na Bahia Mas mesmo assim Eliane vai ouvir a poesia Eliane da Bahia O bestado onde ela mora E Elenu quer o seu pai Que ele ama e ele adora Não esquece de Eliane Lembra a filha toda hora Eliane, ele adora Sua filha muito bela E ela lembrando dele E um papai que ela zela Ela lá lembrando dele E ele aqui lembrando dela Eliane a filha bela Tá em outra região É lendo É lendo lembrando dela E sentindo recordação Filho é pedaço da gente É d'água do coração É vela uma união E pra os dois E pra os dois eu canto a cestilha Ele igual estrela A oitava e ela é uma maravilha Ele sendo o melhor pai E ela sendo a melhor filha A oitava maravilha Que um dia foi de menor Ela e a neve o mandato É seu troféu melhor A distância é muito grande Mas a saudade é maior Está aqui, tá melhor Ela em outro terreno Tanto o pai quanto a filha Deus deu o direito pleno Deus abençoe a Eliane E o seu papai a Eliane Ela está em outro terreno Morando em outra cidade Ele está em Pernambuco Seu coração está pequeno Pra guardar tanta saudade Ele tem felicidade Filmando cada humano Ele está na cantoria No agreste pernambucano Seu coração como a filha Lá no terreno baiano Está no chão pernambucano Bebendo alguma bebida Sua filha na Bahia Lembrando a filha querida Que Eliane é o mandato O orgulho da sua vida A sua filha é querida Desde o tempo inocente Ela está na ausência O papai está presente A filha é um coração Com vida fora da gente O papai está contente Que Eliane é o mandato Ela está no chão pernambucano Ela está lá na Bahia Está com outra criatela E ela é no centro de saudade Todo dia pensa nela Sua filha é muito bela Com uma santa parecida Ele pra ela é querida E ela pra ele é querida Está gravando ao vivo Pra filha da sua vida Sua filhinha querida Pois é da santa sencilla Que nunca falha de conforto Nem no pão e nem no brilha Que a filha é da arte E a filha quer da família Enfrenta toda a quesilha Venceu em toda remol A filha está lhe ouvindo E ele bebendo um escol Ela é linda Feita a lua E parece o raio do sol Canto feito O chinol Pisando nesse terreno Pra Eliane E a filha E para o papai Quem é lendo E pra guardar Tanta saudade Seu coração Tá pequeno O meu amigo Belen Uma mãe Nunca se aperreia A sua filha Bonita Parecendo uma sereia É carne Da sua carne É sangue Da sua veia Luta distante Parceia Na Bahia Outra cidade Ela é lendo Lembrando dela Seu coração Tem saudade Deus potreja Pai e filho Com luz E felicidade Ela tem tranquilidade E a lenda Amor e zela Ele tem experiência E a menina É muito bela E ele arrisca Sua vida Pra salvar A vida dela Essa família É tão bela A dia É hora Em segundo Ela ama Muito E além Do ele Tem amor Profundo Que é o sangue Do seu sangue É sua vida E seu mundo Amando a todos Segundo E que a doença Se dane A paz Entre para os dois E o amor Não deu pane Vamos todos Aplaudir Heleno E Eliane Valeu 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 Eliane